Começamos. Então, boa noite, pessoal. Eu sou o Leonardo, hoje aqui estamos para o terceiro dia da Semana de Mercado Financeiro da Liga de Mercado Financeiro da URGS. E hoje a gente está com uma presença muito especial, um cara que eu acredito que todo mundo aqui deve conhecer. A gente está com o Guilherme Ache. Boa noite, Guilherme. Como está? Oi, Leonardo. Boa noite a todos que estão me ouvindo. Perfeitamente. Então, Guilherme, para começar, eu vou te fazer aquela perguntinha tradicional. Tu já deve ter respondido inúmeras vezes, mas tenho certeza que é muito importante para o pessoal conhecer mais sobre ti. Então, quem é o Guilherme Ache? Qual a sua trajetória no mercado? Tá bom. Bom, obrigado aí primeiro pelo convite. Prazer estar com vocês todos aí do Sul. Sou Flamenguista aí, empatamos ontem, mas tudo bem. O Grêmio vai resistir, né? O Leonardo é colorado ou é gremista? Eu sou gremista, infelizmente, Grêmio. A gente está apanhando de vocês um tempinho já, né? Alguns anos. Faz, faz. Bom, vamos lá. Bom, de novo, obrigado aí pelo convite, Leonardo. Eu, 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 bom, trabalho, acho que a ideia aqui é bater um papo sobre, sobre, enfim, a trajetória, mercado financeiro, é, é, investimentos, tá? Então, então, eu estou à disposição aí para, para as perguntas, quanto mais difíceis, mais legais. Mas eu, eu comecei no mercado financeiro há quase 30 anos já, Leonardo, eu, eu, basicamente, me formei em, em minha graduação em economia, numa faculdade privada aqui do Rio de Janeiro, e no meio da faculdade eu já, já trabalhava no mercado, comecei realmente bem, bem cedo, trabalhando numa mesa de renda fixa, é, durante, durante alguns, alguns, quase um ano, mas rapidamente eu, eu consegui me, 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 realocar para a área de investimento em Bolsa, e, mas de fato, assim, eu considero que minha carreira, de fato, começou, é, quando eu fui trabalhar na, no, no BTG Pactual, antigamente não, não tinha BTG, era só, era só Pactual, era um banco, é, aqui, Carioca, é, quando eu entrei lá, é, era, era um, sei lá, eu, 80 pessoas, 70 pessoas, e hoje é um, é um colosso, né, deve ter mais aí, de mais de 3 mil funcionários, é, conhecido no, no Brasil inteiro, imagino que vocês também já devem ter ouvido falar muito no, no BTG, mas eu comecei lá como, como analista, né, de, de investimentos, é, a minha função era, era, era pesquisar as empresas de capital aberto, e, eventualmente, recomendar o investimento para o, para o, para o gestor, né, e, 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 e foi muito legal, o banco era, era uma empresa, era uma empresa pequena, era muito dinâmica, pessoas muito, muito inteligentes, bem competitivo, é, é, eu trabalhava, entre outros, ao lado do atual do atual ministro da economia, o Paulo Guedes, né, que é um, um dos fundadores do, do, do Pactual, e, rapidamente, eu, eu passei da, 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 do meu cargo específico de analista, para ser responsável pelo, pela área de pesquisas do banco, né, pesquisa em investimento em ações, e, e, com isso, eu, eu, uma parte super legal e importante na minha carreira, porque ali eu comecei a, a aprender, a fazer gestão de negócio, né, gestão de uma área, gestão de pessoas, né, de, isso aí é fundamental, eu acho, para todo mundo que está ouvindo, né, ter experiência, né, e fazer, fazer esse tipo de trabalho, né, de motivar, de criar metas, de, 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 de cobrar, e é fundamental, eu acho, para, 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 para todo mundo crescer aí, profissionalmente, né, tem esse, desenvolver esse skill de gestão, né, eu fui, enfim, gestor desse, desse grupo de investimentos, de analista, né, durante muitos anos, no Pactual, é, eu entrei no Pactual em 91, e saí em 98, né, então, fiquei aí quase sete, oito anos, e eu saí para ser um dos fundadores de um, de uma, de uma gestora carioca, chamada JGP, é, e a minha função na JGP já, já era bem diferente do que eu fazia no, no Pactual, lá, na JGP, eu já comecei como gestor, é, eu era um dos responsáveis pelos investimentos que a empresa fazia em, em mercados emergentes, tá, e, mas, Brasil, acabou que foi o meu foco, né, durante todo esse tempo, passei lá, é, dez anos, né, como, como um dos sócios e gestor de um, de um portfólio relativamente grande, de, de equities em, em Brasil, e, 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 isso aí, é, em 2007, na, no final de 2007, é, eu, eu cheguei à conclusão que eu queria montar um negócio, né, ser um, um empreendedor, né, e eu achava que eu já tinha bagagem suficiente, né, para tentar essa empreitada, né, e, porque eu queria fazer, basicamente, você precisa ter, dois, 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 duas âncoras, né, uma é ter gente para, para você trabalhar, né, são trabalhos de time, um trabalho super duro, então, eu precisava ter gente competente, gente próxima, gente que, é, que eu confiasse, vice-versa, e, e, então, essa é uma das âncoras, e a outra delas é, eu precisava de capital, precisava de investidor, né, então, eu achava, nessa época, eu já, com quase 20 anos de mercado, que eu já tinha, é, é, capacidade de, de, de atrair pessoas legais, boas, competentes, e também atrair capital para, para montar esse negócio, né, então, daí surge a Esquadra, né, que é a empresa que eu, que eu trabalho hoje em dia, né, é, uma empresa que já tem, aí, é, é, 13 anos de atuação no mercado, é uma gestora 100% dedicada a investimento em ações, é, ações brasileiras, e, é isso, assim, é, tem sido uma jornada muito legal, é, é, não é fácil, né, assim, se tratando do Brasil, né, e todas as maluquices do nosso país, a gente está, a gente tem, desde que começou essa empresa, vivido desafios bem legais, né, é, 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 bem diferente do que eu experimentei no primeiro, primeiro dos dois terços da minha carreira, né, que, que, enfim, Brasil, a gente viveu uma grande depressão, quase uma grande depressão, lá em 2008, 2009, mundial, e agora essa história toda de pandemia, né, e, enfim, alguns ciclos eleitorais no meio do caminho, que sempre traz confusão, vamos ter outro ano que vem, mas é isso, então, Leonardo, é mais ou menos isso aí que eu fiz, aí, nesses 30 anos, aí, de experiência. Fantástico, a Pactual, o JGP, e agora, só fundador da Esquadra, é impressionante, Guilherme, eu queria que comentasse um pouquinho mais sobre essa transição entre analista, né, de um banco, do Pactual, na época, para ser um gestor na JGP, então, o que que mudou, o que que teve que desenvolver e melhorar para fazer essa transição na carreira? Excelente pergunta, é, é, a profissão gestora, é, é, ela, ela, ela requer um talento, não estou dizendo que eu tenho, não, mas requer um talento diferente do, do analista, né, que é, que é uma coisa meio, que eu considero até meio artística, né, de você perceber mercado, né, de, de fazer, entender como é que está a psicologia, é, dos investidores, é, tem uma, uma dimensão de risco de portfólio que você não tem quando analisa, quando você analista, né, então, é, 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 são outras dimensões que você tem que se preocupar, né, é, mas, assim, eu acho que para você ser um bom gestor de equities, acho fundamental essa fase, essa fase de, 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 de analista, né, você, você conhecer negócios profundamente, conhecer e fazer análise, né, ter experiência de fazer boas análises, fazer mais análises também, você aprende bastante quando erra, obviamente, é, fundamental, é, na minha, a minha fase como analista no Pactual, eu tive a oportunidade de, de rodar por diversos setores da economia brasileira e conhecer, em função disso, uma parte importante das empresas brasileiras, né, conhecer, ter interação, interações intensas e constantes com os gestores dessas empresas, então, é, acho que é a parte de uma, de uma, da carreira de gestor de equities, você ter sido analista, né, você ter desenvolvido, fazer modelo, modelo em planilhas, né, te dar uma sensibilidade bem grande de drivers e de valor de uma empresa, é, é, é isso, então, me permitiu o Pactual, em função de eu ter gerado diversos setores, me permitiu ter uma visão bem, bem generalista, né, do, do mercado de equities Brasil, e isso me ajudou também, para fazer essa, essa transposição para uma função de gestor, né, mas, assim, é, 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 é diferente, Leonardo, é diferente, assim, como eu falei, é, a preocupação, a preocupação com, com o gerencial, a preocupação com o cliente, é diferente, a preocupação, está ali, de fato, ali na linha de frente da tomada de decisão, uma coisa é você recomendar alguém fazer alguma coisa, outra coisa é você chegar lá e botar a bola para dentro do gol, né, então, são outros skills, eu acho que tem, como eu falei, uma parte meio de arte, né, de você, que pessoas, umas tem, outras não tem, outras tem mais, outras tem menos, de você perceber, é, 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 o que que está fora de preço, né, porque no fundo é isso, né, você, você como gestor, você tem uma série de opções de investimento, você tem que perceber, é, qual é a equação de risco retorno de cada uma delas, né, e ter, e saber fazer a diversificação correta, tem que entender o timing de você, é, 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 ter a posição um pouco mais agressiva, um pouco menos agressiva, é, mas é isso, assim, são profissões diferentes, são, elas se completam, e eu acho que eu, eu incentivo muito a turma aqui, eu, a maioria das pessoas que provavelmente está nos ouvindo, ou que tem interesse no mercado de equipe, o sonho dele é virar um gestor, né, mas é assim, é, acho que em qualquer carreira profissional, e a nossa, a minha aqui, inclusive, as coisas têm que ser bem feitas, né, um tijolinho em cima do outro, se deixar um gap ali, acho que em algum momento, é, é, esse gap vai ser cobrado, né, então, primeiro, seja um grande analista, trabalhe numa grande empresa, é, 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 que, que te puxe para cima, né, que seja, que seja uma empresa que, que cobre, que tenha uma cultura de excelência, que te forme como analista, que te dê possibilidade de ter exposição a empresários, né, e aí, e não é um, uma, uma, um processo curto, né, você vai demorar anos, anos e anos para se tornar, de fato, um grande analista, e, quem sabe, se qualificar para, para, para uma fase de gestão, né, então, é por aí. Excelente, comentou um pouquinho da parte de gestão de risco, e tentar montar uma carteira mais diversificada, concentrada, e baseado nisso, eu queria saber qual estratégia tu segue, e a esquadra segue, né, consequentemente, então, qual a filosofia de investimento de vocês, vocês gostam de posições mais concentradas, usam alguma alavancagem, a gente sabe, né, é, 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 é muito popular, o short, que a esquadra fez na Ibra, acho que, nessa altura, qualquer, é, 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 é um dos primeiros referências que a gente tem quando ouve de short, aqui no Brasil, então, baseado em tudo isso, como vocês investem hoje, e como que a esquadra, o Guilherme, escolhe um ativo para entrar em um portfólio? É, a gente tem, como é que, como é que é o nosso dia a dia, Leonel? Deixa eu tentar te, 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 te explicar, assim, a gente tem um time bastante grande na nossa área de investimentos, hoje, somos mais de 20 pessoas, tá, é, tem uma garotada boa, que, que entrou na esquadra nos últimos anos, nos últimos 3, 4, 5 anos, é, então, é um time grande, e, e a parte importante desse time aí, eu diria que são as 20 e poucas pessoas, mas uma parte importante dessas 20 e poucas pessoas, é, são analistas, né, de, de empresas, né, então, basicamente, é a turma que passa o dia a dia, 7 dias por semana, é, tentando, é, 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 calcular qual é o valor dos negócios, né, né, listados em Bolsa Brasileira, né, então, e é um processo, é um processo duro, porque esse, esse valor, ele vai mudando ao longo do tempo, né, para melhor ou para pior. O Brasil, infelizmente, mais para pior do que para melhor, na maioria das vezes, mas essa turma, então, fica nesse, 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 nessa corrida, é, 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 sem fim, de, 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 de estar calculando e atualizando o valor dos, dos negócios, né, e, 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 enfim, aí, nossa, a gente faz reuniões, é, é, semanais, diversas reuniões semanais, agora, antes de entrar aqui nessa live, eu estava fazendo uma reunião semanal para discutir duas empresas, uma reunião com, com a, com a turma de análise para discutir duas empresas, uma delas é, é, chama-se Rumo, que é uma empresa de, de logística, e a outra chama-se Petro Rio, que é uma empresa de exploração, de exploração, produção de petróleo, então, a gente está fazendo uma reunião numa live para, para, para repassar os modelos e entender, é, como é que está o valuation, então, assim, essa é a nossa rotina, grande parte do nosso tempo, meu, inclusive, é, é, entender qual é a equação risco-retorno de cada uma dessas empresas que a gente acompanha, né, e, hoje, a gente deve estar acompanhando ordem de grandeza, aí, umas 130, 140 empresas brasileiras, né, então, esse time de quase 20 analistas, tá, tem essa rotina de, 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 de calcular, tentar calcular essa equação de risco-retorno de cada uma dessas 130, 140 empresas. E, e, e a gente vai nessa, nesse trabalho que é intenso, a gente vai, é, é, chegando à conclusão quais são os bons negócios para, para se investir, tá, então, é, pelo que eu estou falando, você está vendo, grande parte do nosso trabalho é, é, mais entender, é, o que a gente chama de bottom-up, quer dizer, o valor dos negócios, do que entender, é, a macroeconomia ou a situação política do Brasil, que eu, que eu, enfim, não é a nossa especialidade e, 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 e não é aonde a gente busca diferenciação, é, na nossa gestão, tá, então, é isso, assim, então, essa interação desse time, é muito intensa, essa interação, é, daí saem os nossos investimentos, né, então, IRB, que você se referiu, surge daí, né, a gente tem um, um time, dentro desse grupo, tem um, tem um time, tem uma equipe que cuida dos, das, dos financials, né, dos, dos bancos, das seguradoras, das empresas de, de meios de pagamento e, e, numa dessas interações, há alguns anos atrás, atrás, a gente, conversando de IRB, é, a gente reparou que, que tinha uma coisa estranha na, na, na empresa, porque, é, entre outras coisas, mas o mais importante de tudo, é que ela estava com uma rentabilidade que era muito, muito acima do, do padrão, para o, para o, enfim, para o segmento dela, né, então, ele falou, pô, tem alguma coisa estranha aqui, então, é, ou, 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 o IRB, é, está revolucionando o setor de resseguros no mundo, né, porque passou a ser a empresa mais rentável do mundo, assim, numa, numa escala enorme de diferenciação, ou, então, tem algo errado ali, né, então, vamos embora, vamos descobrir, então, passamos aí alguns, alguns, alguns trimestres fazendo análise, e daí surgiu, em um momento tal, a gente reuniu o time, depois de algumas reuniões, e falou, ó, vamos, vamos fazer um investimento short, porque a gente acha que tem, tem muita coisa fora do lugar, então, é esse nosso dia a dia, não é nada, assim, essa intensidade de, de interação entre esse grupo de, de 20 pessoas. Show, acabou a missão do short, né, que eu tinha citado antes do IRB, essa é uma empresa que vocês entraram vendido, mas eu queria saber também o que leva vocês a vender uma empresa, né, tirar do portfólio, porque a gente, vocês mencionam isso, né, isso aí tem no próprio site da Esquadra, é uma posição equatorial que não é de hoje, né, é em alguns anos que a gestora investe equatorial, e faz muito sentido, a equatorial que tá indo bem há muito tempo, tem uma, uma gestão muito, ah, famosa, entre diretores, ah, é, pra quem não sabe, a equatorial comprou a CE há algum tempo, né, empresa, aqui. Comprou aí do, aí do Sul, ah, exatamente. Exatamente, é, aqui do Rio Grande do Sul, foi um valor simbólico, né, acho que 100 mil, assim, por causa de todas as dívidas. Então, pensando nisso, o que que leva vocês a venderem uma empresa? Então, vocês acham uma empresa boa, ela teve uma valorização, e, e quando vocês, ah, chegam à conclusão que realmente que a valorização já aconteceu, já não tem mais upside naquele negócio? É, é assim, é, de novo, é esse trabalho, é, de, de, de ficar atualizando o valor do negócio, né, então, quando chega uma hora onde, é, é, o valor que a gente acha que, que tem o negócio, é, comparado ao, ao preço dele em bolsa, esse spread é pequeno, às vezes até fica negativo, é, enfim, aí, nesse momento a gente, a gente, a gente vende, ou vende parte, ou, ou faz uma, 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 uma imersão maior para entender se a gente está correto. Se a empresa é boa, é mais difícil vender, né, Equatorial, ao que você se referiu, a gente investe desde 2006, ou seja, desde a JCP, eu sou investidor da, da Equatorial. Então, tem, sei lá, eu 15 anos, isso, mais ou menos. Então, a história é longa, né, então, quando eu falo assim, eu sou investidor a longo prazo, eu puxo logo a, a Equatorial para dar como exemplo, né, porque, de fato, é isso, tem, tem, tem seus 15 anos, quase, de, 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 como, em, como um grande investidor, né, na esquadra hoje, é o maior, é o maior acionista da Equatorial, eu sou, inclusive, membro do, do conselho de administração. Mas, voltando aqui para a tua pergunta, é, assim, a gente, a gente calcula, a gente senta, olha o negócio e calcula o range de valuation, né, porque não, 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 é difícil você cravar, essa empresa vale 20 reais, ela, ah, se ela vale entre 19 e 23 reais, esse é o valor justo que a gente vê, mais ou menos, para o negócio. Aí, quando a ação começa a aproximar desse range, o normal é você ir reduzir a exposição dessa, dessa empresa, né. Lembrando que o range é um, é um moving target, né, porque ele pode, como é Equatorial, ao longo do tempo, o range vai, vai subindo, né, que a empresa, ela vai, ao longo dos anos, criando valor. Esse ano, se referiu à CEE, que ela comprou, foi uma grande aquisição, grande aquisição. Mas, além dela, ela comprou uma empresa de energia no Amapá. Além disso, ela comprou uma empresa de saneamento no Amapá. E, além disso, há poucas semanas atrás, ela comprou um negócio grande de geração aeólica no Nordeste do país. Então, isso tudo faz com que a gente tenha que atualizar qual é o valor, a referência, qual é o range de valor que a gente vê na equatorial. Então, sim, é simples. Se a ação vai convergindo a esse range de valor, a gente vai reduzindo as posições, diminui o upside, e vai buscando outras coisas para reposicionar o portfólio. A mesma coisa no short. Quando a gente fez o short do IRB, a gente fez uma... Desculpa, quando a gente publicou, a gente publicou uma carta do IRB, ele valia, em bolsa, aproximadamente 40 reais. Hoje está valendo 4 reais. Então, essa operação específica, a gente, de fato, tinha muita convicção que ia cair muito a ação, muito a ação. Então, desde os 40 reais até hoje, a gente continua short na ação. Então, mesmo a 4 reais, a esquadra continua short em IRB. Por quê? Porque a gente, de fato, achava que ia ser uma queda muito grande e ao longo desse ano e meio, desde que a carta foi publicada, quase dois anos, a gente, de fato, achou que o range de valor vinha caindo, não vinha subindo, vinha caindo. A empresa estava até pior do que a gente achava, em alguns aspectos. Mas, enfim, então é isso. Preço versus valor esperado, o valor calculado, o range de valor calculado. Quanto mais próximo está, menor o investimento naquela empresa. É assim que a gente faz. Boa. Focando no short, o da IRB foi um caso tão emblemático, porque vocês publicaram o relatório, teve aquele anúncio de que o Warren Buffett, a Berkshire estava comprando de volta, já estava comprando ações da empresa, e foi algo muito emocionante para quem estava comprando de fora. mas a IRB é uma empresa do setor financeiro. Então, eu queria saber, assim contigo, quais setores tu vê que geralmente são mais suscetíveis a shorts, que geralmente o preço tende a descolar realmente do que a empresa vale. Quais setores realmente isso tende a correr com mais frequência? Boa pergunta. Deixa eu tentar responder da seguinte forma. O que é o short ideal? Vai, o que é o short ideal? É uma combinação de algumas coisas. Das seguintes coisas principais. Primeiro, é o preço. É o preço em relação ao valor. Tem que ser uma empresa cara. Óbvio isso. Segunda coisa, o negócio ruim. O que é negócio ruim? Aí vamos definir. O que é negócio ruim? É um negócio que tem retorno só do capital investido baixo. Por exemplo, cresce pouco, retorno baixo sobre capital investido. Então, esse é outro quesito importante. Terceiro quesito importante. Management ruim. Então, imagina, você tem uma empresa cara, negócio ruim com management ruim. Bom, terceiro, quarto ponto. A empresa alavancada financeiramente. Então, endividada. Negócio caro, mal gerido, negócio ruim e com alavancagem financeira. E aí, para finalizar, uma fraude. Então, essa é a combinação ideal. Então, qual é o setor? Então, vamos lá. Qual é o setor que é mais suscetível à fraude no mundo? É o setor financeiro. Por quê? Porque a contabilidade de banco ou de seguradora ou de empresas financeiras é muito maleável. É muito maleável. Além disso, o setor financeiro, ele depende de confiança. Então, se a empresa está indo mal, o gestor pode falar assim, porra, eu não posso mostrar para o mercado que a minha empresa está indo mal. Porque, se eu sou banco, eu preciso ser financiado. Ou via depósito, à vista, ou via vender meu CDB. Eu preciso... É uma empresa alavancada, por definição. Banco. Então, acho que banco ou empresas financeiras, o segurador é uma empresa financeira, é aquela onde, geralmente, os grandes casos de fraude ocorrem em setor financeiro. Então, eu gosto de pegar no pé dos bancos. Vai porque, você pega, por exemplo, em 1994, quando acabou a inflação no Brasil, a hiperinflação no Brasil, a inflação não acaba nunca. A hiperinflação, surgiu um monte de banco boiando aí. Muitos desses bancos estavam com o balanço fraudado. Enfim, então, é por aí. Você perguntou o setor. Por exemplo, setores onde os sonhos são muito grandes. Então, por exemplo, setor de tecnologia. A gente passou por uma, recente agora, por uma onda de IPOs, que são emissões primárias de ação, de muitas empresas de tecnologia. E aí, o sujeito vai e vende um sonho. Vamos lá. No setor de tecnologia, geralmente, as narrativas são super importantes. Principalmente porque muitas dessas empresas são muito novinhas. Então, precisa ter uma narrativa forte. E o CEO tem que ser bom nisso. O acionista tem que ser bom de narrativa. Então, contou-se muita mentira sobre o potencial das empresas, sobre as opcionalidades. Contou-se muita mentira. E o mercado sonhou alto. Foi contaminado por essas mentiras. Então, o setor de tecnologia, ou aquele onde você pode sonhar muito, são lugares legais para exercitar o short sale. Então, a gente, esse ano, por exemplo, além da operação de IRB que a gente mantém, a gente fez uma coisa ou outra short em empresas de tecnologia. Caríssimas, caríssimas e, enfim, grande parte do valuation é baseado em, a gente chama de opcionalidade fora do dinheiro. Então, esse tipo de situação onde a parte importante do valor de uma empresa está baseada em opcionalidade fora do dinheiro, são operações muito arriscadas. Você está comprado nisso. Enfim, te dei dois exemplos aí, que é onde eu gosto de perseguir diferenciais de valor a favor de short. Perfeito. É, Ford, empresa do setor financeiro e tecnologia. Acho que não podia ter introdução melhor que a gente fala de Intex. Então, a gente está vendo no mercado uma competição muito grande dos bancos tradicionais com essas novas empresas, empresas de tecnologia do ramo financeiro, que estão tirando uma parte do mercado desses bancões mais conhecidos e de mais renomes e que são populares há muito tempo. Eu queria saber qual a tua visão sobre isso, sobre esses novos bancos, bancos digitais, sobre Intex no geral. Eles realmente estão sendo precificados de uma maneira justa, de uma maneira que tu acredita que está correta? Ou existe um pouquinho de uma reação desproporcional do preço em relação ao que essas empresas valem e vão gerar no futuro? É, eu acho que você pegou um setor onde você pode sonhar muito, né? E quando você pode sonhar muito, corre o risco do preço estar muito errado, né? E por que você pode sonhar muito? Basicamente, acho que você é intuitivo e você mesmo já falou. Mas, enfim, o que acontece é que o setor financeiro brasileiro, especificamente bancos de varejo no Brasil, possuem uma rentabilidade muito alta, muito alta. E é um pool de lucro gigantesco, né? Talvez o maior pool de lucros na economia brasileira é o pool de lucros do varejo bancário brasileiro, né? Então, isso é economia one-on-one, né? Você tem retornos anormais, geralmente isso faz com que atraia competição, né? Então, a competição sempre foi muito difícil nesse setor, porque você tem cinco grandes bancos, esses cinco grandes bancos, via de regra, tinham grande parte do mercado, né? Mais de 80% do mercado de varejo bancário brasileiro. E por causa disso também, tem outros motivos, mas por causa disso também é um business, ainda é um business muito rentável, né? Muito concentrado. Mas, e acho que finalmente, né? Em função da tecnologia, você conseguiu crack the code, né? As fintechs estão cracking the code aí. Então, uma das grandes dificuldades na competição em relação a esses bancos de varejo era a distribuição, né? Que basicamente, até pouco tempo atrás, você tinha aí uma rede de agências gigantescas desses bancos pelo Brasil inteiro, que era a grande fortaleza deles. Uma das, talvez a maior, fortaleza competitiva deles. No fato deles terem esse network de distribuição potente, né? Na hora que você cria plataformas de distribuição digital, você reduz muito essa barreira entrada, né? Então, e além disso, né? Você tem uma outra coisa muito importante que tem acontecido de alguns anos para cá, que é o nosso regulador, o regulador do sistema financeiro, né? O Banco Central, ele tem se debruçado numa agenda onde basicamente busca incentivar a criação dessas fintechs, né? A ideia é assim, vamos aumentar a competição no sistema financeiro brasileiro, o sistema financeiro conhecido de ser muito caro, né? para os clientes. Então, o Banco Central, o regulador, ele também foi, está sendo ainda um protagonista muito importante da criação desse ambiente competitivo, né? Então, é isso que está acontecendo, Leonardo, assim. Agora, se perguntar assim, ah, mas as fintechs são bons investimentos? O que acontece? Na hora que isso vira comentário mainstream, né? Pô, muita coisa já está no preço, né? O mercado ativo financeiro, a formação de preço de ativo financeiro, na verdade, o mercado financeiro é um mecanismo de antecipação, né? De mercado de ações, o que o preço você vê em bolsa, ele está antecipando o futuro, né? Então, muita coisa está no preço já, né? E muito sonho também. Mas acho que tem empresas muito boas, né? Nesse negócio, a garotada fera, você tem vários casos de sucesso aí. Eu acho que vão surgir outras empresas, né? De tecnologia que vão continuar combatendo nessa arena aí, nesse pool de resultados gigantescos que tem na economia brasileira. Eu estou muito otimista, né? A gente foi muito bem nesse setor, essas fintechs, né? Há alguns anos que a gente meio que internamente concordou que isso ia acontecer no Brasil. E fomos um dos primeiros investidores no Banco Inter, quando ele fez o IPO há três anos atrás. A gente... É engraçado que na época, Leonardo, como é que funciona, né? Ninguém queria comprar o IPO do Banco Inter. Ninguém queria. Então, o que aconteceu é que nos ligou um dos banqueiros, né? da operação, dizendo o seguinte, pô, vocês não querem ancorar o deal, né? Quer dizer, ser um dos principais compradores do deal. Ninguém quer. Vocês não querem. A gente está precisando de âncoras. O deal não vai sair. E a gente, pô, olhando um para o outro, assim, falou, pô, o deal não vai sair. Então, é sinal que está ruim, né? Que está... Que negócio é ruim. Mas, por outro lado, também, quando ninguém quer, é o momento onde o preço está bom, né? Por definição. Então, a gente foi, olhou e, junto com uma outra gestora aqui do Rio, a gente ancorou esse deal. A gente teve uma condição especial de ancoragem e foi um sucesso, né? De lá para cá, o banco se valorizou por algumas vezes e, obviamente, hoje, mesmo com a queda dos últimos dois, três, quatro meses, o preço é muito mais alto daquele que a gente pagou lá há três anos atrás. Então, eu não vou saber se dizer se, em geral, são bons investimentos fintech hoje no Brasil. Eu até diria que são, mas tem que tomar cuidado, né? Porque, de novo, tem muito sonho embutido aí em muitas dessas empresas. Mas, de fato, assim, nos últimos três, quatro meses, essa bolha desenflou. você tem algumas empresas, algumas delas negociadas fora do Brasil, que, nesses últimos meses, as quedas são impressionantes, assim, de 70%, 80% de queda. Então, eu até, internamente, estou começando a questionar se a gente deve voltar a olhar muito dessas empresas, né? Em função dos preços recentes. Vamos ver. É muito curioso esse caso que você falou do Banco Inter, porque agora a gente está vendo outro IPO de outro banco digital e é exatamente o contrário, né? É algo muito quente que todo mundo quer entrar. Você está falando do Nubank, né? Exatamente. Voltando um pouquinho para a parte do short, a gente ouve bastante, quando a gente fala desse tipo de investimento, que ele tem uma certa simetria, né? Que é aquela chance do preço ir subindo e subindo, e a pessoa que está vendida, o investidor que está vendido, talvez ter problemas para encerrar aquela posição dele. A gente teve o caso do GameStop há algum tempo atrás, né? O popular short squeeze que teve. Eu queria saber como que vocês fazem para se proteger desse tipo de ocorrência, desse tipo de caso. Então, como se proteger de um short e como não ter o perigo de ocorrer um short squeeze como tiveram com o fundo lá fora? É, é... Não, sempre você está disposto a ter um short squeeze, né? Você tem que... De fato, o que acontece, Leonardo? A grande maioria dos fundos de equities no Brasil, em geral, no mundo inteiro, eles preferem trabalhar long, né? Comprados em ações. Tem pouca gente que eu tenha conhecimento que sistematicamente está olhando fazer investimentos short, por exemplo, aqui no Brasil. e acho que a razão principal é a que você se referiu, né? É mais arriscado, a parte operacional ela é mais complexa, você tem que ter o acompanhamento do que você está falando aí de risco de ter short squeeze. E eu acho que o caso que você se referiu aí do GameStop é emblemático, né? Você teve fundo nos Estados Unidos que quebrou, hedge funds que quebraram, né? E eu tenho certeza que a ação que saiu, sei lá, de um dólar para dez dólares, daqui a dois anos vai estar um dólar de novo. são questões assim que a gente chama de técnicas, né? Mas o fato é é que tem muito menos gente dedicado de forma sistemática a fazer operações operações de short sale, né? Mas assim, além disso, na questão de risco tem a questão da análise e a análise em si ela é mais complexa também porque geralmente quando uma empresa está indo bem ela tem o gestor da entrevista nos jornais dizendo que o negócio está indo super bem que as vendas estão bombando que as margens estão super saudáveis que ele vai fazer o futuro da empresa é brilhante e por aí vai, né? Quando a empresa está indo mal some ele sumiu não aparece você liga na empresa ninguém te atende se te atende conta mentira então é é mais difícil fazer análise porque você tem menos acesso à realidade ao que está acontecendo na empresa então acho que tem essas duas dimensões a dimensão super importante da gestão de risco que você se referiu mas tem a dimensão também na análise que é mais difícil imagina o sujeito está lá fraudando o balanço da empresa ele não vai te falar ô Leonardo você quer investir na minha empresa? não investe não porque eu tenho uma fraude aqui no meu ativo tem um negócio que está contabilizado a um bilhão mas não vale nada vale um real ninguém vai te falar isso você vai ter que descobrir não é fácil porque ele vai fazer de tudo para esconder que foi um pouco que aconteceu no IRB mas assim ao mesmo tempo por ter menos gente fazendo muito menos gente fazendo talvez para cada 50 fundos dedicados ao long você tem de repente um que também faz short talvez eu não sei se é isso mas pode ser que seja uma proporção dessa e aí o que acontece o lado short ele fica repleto de oportunidades tem muito menos gente fazendo tem muito menos gente pesquisando e você tem que ser ativo buscar ser ativo em mercados ineficientes não adianta você ah eu vou ser eu vou ser eu vou fazer um investimento no Flamengo achando que ele vai chegar entre os 10 primeiros do campeonato brasileiro sem graça né se bem que o Grêmio não era para chegar entre os 4 últimos também né mas enfim é então mas enfim eu acho que você tem que você tem que buscar ser ativo em em mercados que tem ineficiência senão não tem graça senão você tem não tem muita oportunidade de ter ganhos anormais né e como eu falei por diversas razões tem pouca gente olhando short e por causa disso gera muita oportunidade muita oportunidade então a gente tem nesse grupo que eu falei de 20 e poucas pessoas tem um grupo especial uma tropa de elite ali que gasta 90% do tempo olhando essa possibilidade de fazer short é isso perfeito um filme especial gestora só para short realmente explica bastante coisa isso eu acho né desculpa não entendi não sabia que existe um time especial dentro da gestora só para posição short tem sabe por quê porque se você deixar o analista ele vai ficar olhando só o long entendeu só comprar que é mais fácil inclusive é mais fácil adicional né o cara para descobrir uma operação long ele vai gastar sei lá 15% do tempo que ele vai precisar para achar uma posição short então você precisa ter dedicação uma dedicação quase que exclusiva para para buscar essas fraudes esses negócios mal administrados e porque de novo análise é mais difícil você não tem informação o diretor financeiro não te recebe esse negócio está indo mal o presidente da empresa você não ouve nem falar dele né então então é isso então precisa ter precisa ter uma tropa de elite mesmo é isso aí explica bastante coisa sobre como vocês fazem short então com tanta qualidade e eu queria saber sobre como isso funcionaria para uma pessoa física então porque tu falou bastante da parte de de fundos né das gestoras e tu mencionou claro né não é um número exato mas de um para dez de quem faz long em relação a quem faz short como uma pessoa física pode entrar vendida talvez não seja a melhor opção tu recomendaria algumas opções puts talvez ou mesmo nem tentar esse tipo de coisa não é eu acho melhor não tentar não eu acho melhor não tentar porque a vida do short ela é ela é duríssima né é duríssima porque o sistema tá contra você né então eu provavelmente a pessoa física não vai ter vai ter vai ter vai ter não vai ter estamina pra segurar a posição short é e putz que você falou a putz tem 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 o o time velho tem tempo né ela expira né e aí você vai ter que lidar com o timing né vai ter que além de descobrir que a empresa tá cara você vai ter que acertar que vai ser aquele momento que ela vai cair de preço então são duas coisas que não necessariamente são coincidentes né é eu diria que não são então o nosso short de IRB começou muito antes da carta que a gente publicou e a gente antes de começar a ter retorno positivo nessa operação a gente teve retorno negativo durante durante algum tempo né então eu não recomendaria não faz bem pra saúde não pra sua física ou pra short de novo fizer a via opções provavelmente você vai perder também vai perder o prêmio porque você eu diria que não vai acertar o timing não vai acertar vendo a nossa parte de opções a gente teve uma live sobre opções ontem inclusive eu queria saber como é que funciona isso dentro da gestora e também pra ti como investidor é algo que vocês usam bastante derivativos ou realmente mais focado em long e short a gente usa derivativos na maioria das vezes pra fazer algum tipo de proteção do portfólio uma vez ou outra a gente usa pra fazer uma alavancagem de uma alguma operação específica gestão de risco a gente às vezes usa então por exemplo o IRB eu fiz muita coisa no mercado à vista e ao longo do processo a gente fazia algumas operações de opções também a forma de aumentar a exposição sem correr o mesmo risco o risco de short squeeze que você se referiu então a gente faz faz eu diria que a gente é bem ativo bem ativo no mercado de opções geralmente não nas opções mais líquidas mais tradicionais mas a gente faz muita coisa de papel específico na empresa específica que a gente quer ou proteger um pouco aquela posição durante algum tempo ou fazer uma alavancagenzinha por a gente achar que ela vai passar por um processo de aceleração do preço dela em bolsa então a gente faz sim show é realmente esperava que de alguma forma fosse presente na estratégia de vocês tu é um cara que tem muita experiência já no mercado tu falou pra nós a Pactual JGP Esquadra eu queria saber ao longo de toda essa história o que mudou no teu processo então como tu falou já teve muita coisa que aconteceu no mercado no Brasil um mercado realmente volátil de certa forma e quais são aquelas coisas que tu fazia no passado e teve que mudar pra ir se adaptando ao mercado brasileiro e quais estratégias realmente tu teve que parar de usar porque viu que no Brasil não dá o certo eu acho assim talvez o principal minha principal mudança ao longo dos anos é me tornar um investidor deixar de ser trader pra virar investidor eu cada vez mais com esses meus cabelos brancos eu me convenço que você comprar e vender a ação numa frequência alta que seria o trader é uma proposição é um losing proposition você vai perder dinheiro não tem consistência eu conheci muito investidor muito trader na minha vida e quanto nas minhas mãos um trader que consistentemente ganha dinheiro pode até e os que poucos os poucos que ganham dinheiro eles 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 têm saúde debilitada né porque o dia a dia de um trader é de enlouquecer né então eu acho que a minha se eu tiver que escolher assim qual foi a evolução mais importante ao longo desses últimos últimas décadas é eu ter me convencido de que você tem que ser investidor você tem que olhar para um prazo o mais longo possível tem que entender tem que ter um baita entendimento do negócio que você está investindo outra coisa que eu acho super que me convenço cada vez mais é a quase inutilidade de você fazer projeções macro acho isso quase inútil eu reconheço que tem um ou outro que consegue fazer isso bem de forma consistente mas a maioria é espuma né o cara fala muito fala bonito mas ganhar dinheiro de verdade não ganha não então é isso assim eu cada vez mais olhar empresas cada vez mais tentar estender o prazo de investimento eu acho que é por aí então isso talvez tenha sido certo ou errado é o jeito que eu tenho evoluído nesse mundo de investimento perfeito o João Rodolfo fez uma pergunta pra nós ele pediu pra tu comentar sobre o short da Empiricus em Trades 3 em Traders Club eles publicaram um relatório sobre o Traders Club do TC e foi algo que deu um certo bafafá deu bastante história tem que perguntar se vocês viram isso e o que vocês acharam dessa movimentação eu até recebi o relatório do pessoal da Empiricus me mandou pra eu ver o que eu achava dá uma olhada e vê o que você acha assim essa empresa acho que está num grupo de empresas que não era pra ter vindo a mercado entendeu não era pra ter vindo a mercado abriu-se uma janela uma janela em que vieram várias empresas que eu acho que não estavam preparadas não estão preparadas né os negócios são pequenos pouco testados então mas eu não eu não vou saber o João não vou saber te dar detalhes sobre o relatório eu não li eu passei o olho assim mas eu eu não investiria em nenhuma dessas dessas empresas recentes que vieram a mercado deixa eu refrasar aqui assim uma parte importante das empresas que vieram a mercado eu acho que não deveriam ter vindo tá estavam despreparadas eram pequenas e aí fica nessa briga né de tentar vender sonho né acho que o endgame aí é triste mas eu não eu não vou saber eu não vou saber e no detalhe do relatório porque eu não eu não li né não está não está no escopo não está dentro do grupo de empresas que a gente acompanha por ser pequena né tem um tem uma uma valor de mercado pequeno então e não ter liquidez né então a gente por ter um fundo maior a gente limita uma das coisas que nos limita é o tamanho da empresa que a gente pode investir mas pelo pouco que eu conheço pelo pouco que eu passei o olho no relatório é a minha a minha impressão assim poxa era para ter esperado mais vamos criar um pouco mais de de raiz é criar um pouco mais de história né criar um pouco mais de vantagem competitiva aí vem a mercado né porque aí porque senão fica parecendo um negócio super oportunista né abrir uma janela né onde está vindo muita empresa despreparada eu vou também aí enfim você vai ter que enganar alguém né eu acho ruim né na vida você enganar as pessoas né então acho que assim eu não sei exatamente se é o caso dessa empresa traders não sei se é o caso mas em geral essa janela que se abriu trouxe muito aventureiro tá tivemos uma outra pergunta agora do Ramon Guilherme o Ramon está perguntando se tu acredita que o brasileiro que não trabalha no mercado financeiro deveria tentar fazer stock pickings ou se talvez um fundo não fosse uma escolha mais segura para aquele que não é profissional ô Ramon acho que acho que você podia tentar as duas coisas tá vai que você tem um baita talento para stock picking você vai saber testando né então mas vai com um pouco dinheiro vai com pouco dinheiro porque se você for com muito dinheiro provavelmente você vai se envolver emocionalmente e a volatilidade vai te trazer problema mas eu incentivaria né todo mundo que tem que tem vontade de estudar empresas hoje em dia a informação é bem difundida né você tem acesso a muita coisa começa começa olhando uma empresa depois vai olhando outra vai testando eu acho legal fazer stock picking agora se começa com pouco dinheiro né se o teu problema entre aspas é muito dinheiro para investir eu sugiro e você não tem experiência eu sugeriria você botar a parte importante disso no fundo que você confie que você conheça e tal mas deixa uma partezinha menorzinha separada para você testar se você tem talento agora o problema é o seguinte isso é muito competitivo o Ramon muito competitivo lembra que do outro lado da mesa o cara que está comprando ou vendendo para você muitas vezes são pessoas super qualificadas que passam sete dias por semana 15 horas por dia pensando naquilo então pensa nisso não é fácil é competitivo para burro mas acho que todo mundo que tem interesse devia separar um pedacinho do patrimônio e testar eu acho que é fascinante você investir é uma atividade fascinante não tem limite de desafio intelectual a empresa está sempre mudando sempre tendo uma dinâmica competitiva diferente o mercado vai mudando então eu acho legal eu incentivaria você a separar um pedaço do teu capital e ir testando mas assim sem alavancagem sem envolver a parte você tem que saber a dimensão a partir da qual a volatilidade te traz nervosismo tá então separa um pouco não bota alavancagem não usa gráfico sepa nada eu vi um monte de gente que faz curso de gráfico análise técnica não 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 sepa absolutamente nada só para enganar os outros tá então entende o negócio aprende a fazer evaluation lê os relatórios acompanha a empresa e vai testando eu eu recomendo perfeito Guilherme do Mais agora por final já queria saber qual que é a tua perspectiva para a bolsa no Brasil ano que vem sei que é uma pergunta muito difícil né ainda mais que é ano de eleição mas imagino que é algo que vocês devem ter tá discutindo bastante dentro da gestora qual que é o momento do Brasil hoje e como vocês veem a nossa bolsa para o ano que vem a pergunta de um bilhão de reais né Leonardo é eu eu vou 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 dizer para você o seguinte é é muito comum você abrir o jornal e dizer e ver o seguinte a tal tal empresa tal banco estrangeiro acha que Bovespa no final de 2022 vai ser 120 130 mil pontos então eu ia pedir para vocês acreditarem em mim isso não saia para nada não saia para nada ele não tem noção do que ele está dizendo ele está fazendo um guesswork ele tinha que te dar uma curva de distribuição inteira em vez de dar um número específico né e sempre vai ser em via de regra vai ser 20 25% acima do preço atual é assim que funciona então e por que que é assim porque é imprevisível totalmente imprevisível então eu não vou dizer para você qual é o valor de Bovespa em final de 2022 porque eu estaria sendo enfim estaria levando vocês para conclusões totalmente erradas o que eu posso dizer para você é o seguinte eu acho que hoje em função do que aconteceu na Bolsa principalmente nos últimos últimos meses últimos meses e meio tem várias oportunidades legais de investimento muitas ações caíram um monte de preço a gente falou aqui de empresas de de fintech que algumas caíram 70, 80% no espaço de tempo de 4 meses 3 meses uma coisa assim então eu acho que tem eu não estou dizendo para ninguém comprar essas empresas não mas eu acho que tem bastante oportunidade de investimento long no Brasil hoje isso não quer dizer que elas vão subir mês que vem ou até ano que vem né que pode ser falar de eleição que é a principal variável que a gente provavelmente que a gente vai estar olhando ano que vem acho que está é aberto pode acontecer qualquer coisa pode dar qualquer nome que está aí e dependendo do nome que der a bolsa pode reagir de uma maneira ou de outra tá mas acho que o principal é dizer o seguinte ó tem muita coisa legal para comprar muita coisa legal tá diferente de 6 meses atrás hoje tem muita coisa legal acho que isso que é o principal entendeu show a gente está acabando aqui o pessoal faz algumas perguntas primeiramente o Enzo perguntou se tu acha que ETFs são boas opções para investidores iniciantes e tem outra pergunta aqui no chat já também então o pessoal está empolgado com a tua presença ETFs ETFs são índices né índices setoriais ou índices de uma bolsa específica é pode ser eu acho eu acho assim a resposta é sim mas eu não considero o ideal não tá eu assumo que todo mundo aqui é garotada de faculdade está começando não é isso Leonardo tá eu recomendaria a você eu faria a mesma daria a resposta parecida que eu dei para o Ramon pega um pedacinho do teu dinheiro faz um investimento direto você para você sentir na pele como é que como é que funciona né o stock picking e a outra parte do dinheiro você ou coloca num fundo ou então num ETF mais diversificado né vou botar vou diversificar vou botar 60% do meu patrimônio em ETFs de fintech pronto você perdeu 40% do patrimônio nos últimos 3 meses está sem dormir tem graça nenhuma né então tomar cuidado tem ETFs para todo tipo que é gosto tem ETFs bons tem ETFs alavancados né então você vai ver que teve e geralmente as pessoas elas costumam comprar coisas que deram muito certo no passado recente né então alguns instrumentos deles são alavancados e tem vol muito alta e se estava na estava na direção primária correta performou muito bem isso atrai investidor né então toma muito cuidado então de novo acho que tem que entender o que é o ETF que você está investindo se tem diversificação que você espera se tem alavancagem isso aí eu não teria nada alavancado então acho que assim é muito a resposta é sim ok mas guarda um pedaço tenta fazer um stock pick com um pedaço pequeno do capital entende o ETF que você está comprando perfeito pessoal não tenho certeza absoluta de como o Guilherme está de tempo mas a princípio a gente está indo para a nossa última pergunta agora então Guilherme o Miguel está perguntando sobre a B3 então ele quer saber como falando de empresas às vezes preparadas indo ao mercado ele quer saber como tu acha que a B3 faz um trabalho bom ou não para atrair boas empresas para a nossa bolsa e ao mesmo tempo educar os nossos investidores para entrar no mercado acho que a função dela não é não é muito de educar educar é educar assim eu eu sou muito crítico dos bancos de investimento em relação às empresas que vêm ao mercado porque eles de fato dependendo eles sempre vão estar vendendo o que o mercado quer comprar então o mercado hoje está entusiasmado com empresas de tecnologia vai vir aí uma onda gigante de empresas de tecnologia para serem enfim para terem emissão primária em bolsa então acho que não o papel da B3 não é não é de educar é mais de de alguma forma regular e manter fazer ter certeza que o sistema o sistema operacional está funcionando bem educação acho que é mais de cada um e acho que eu gostaria muito que os bancos de investimento tivessem um trabalho muito mais intenso de filtrar empresas que são trazidas para o public market eu acho que eu fico às vezes brabo com com obviamente não são todos os casos muito pelo contrário mas fico brabo com alguns casos de e pura greed dos banqueiros de trazer negócios que não estão preparados a gente se referiu a alguns deles aqui mas acho que não é a função da B3 a B3 é uma baita de uma empresa perfeito eu vou fazer uma última pergunta agora que é pessoal é minha mesmo eu não sei quando eu vou falar contigo novamente então tem que perguntar isso é muito importante eu queria saber se tu recomenda algum livro de mercado e fora de mercado algo que tu queria saber enquanto tu estava indo na faculdade algo que tu acha interessante para nós como estudantes aprendemos é assim investimento é um aprender sobre investimento na verdade é um lifelong proposition né você eu não me considero que eu aprendi de investimento tudo que tem que ser aprendido eu fico se eu virar a câmera aqui eu vou mostrar a quantidade de pilha de livro que eu tenho ali que dá desespero para mim que eu acordo eu vejo aquilo meu Deus eu não tenho tempo mas muita coisa para estudar né mas o que é legal é isso que é legal assim você tem você tem é é é é ilimitado o desafio intelectual é ilimitado né então mas assim voltando aqui o que eu eu costumo recomendar é é para quem quer entender mais de investimento investimento dentro do que eu considero correto tá então por exemplo tem pessoas que vão recomendar livros de análise de gráfico eu acho isso um é para nada absolutamente nada eu 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 recomendo basicamente dois grandes professores né um é o Warren Buffett e o outro é o Howard Marks né então é e são são e são sensacionais porque além de ter muita experiência eles têm muita eles têm muito material né então o Buffett tem as cartas da Berkshire Hathaway e inclusive do partnership dele anterior a Berkshire Hathaway então desde 1957 então ali eu já até comprei estou aqui do lado tem dois livros aqui do das cartas que eu comprei que eu vou dar de presente aqui um para o meu vizinho outro para o outro amigo meu que eles estão querendo aprender mas enfim eu acho que Buffett tem que ler as pessoas eu falo parece meio meio cafona falar do Buffett mas as pessoas não leem elas não estudam o Buffett e tem uma coisa legal que também é um material sensacional sobre o Buffett que são as as reuniões anuais da Berkshire Hathaway né ela enfim nos últimos dois anos não teve mas é anual e o formato é perguntas e respostas né então para quem nunca foi ou nunca viu é ele o sócio dele sentado numa mesinha e 40 mil pessoas fazendo perguntas para ele literalmente 40 mil pessoas obviamente não são 40 mil perguntas né são selecionadas é e você tem no Youtube você tem se eu não me engano desde 1990 e baixo essas reuniões gravadas cada uma delas dura 4 horas aproximadamente aquilo é a aula de investimento uma aula de investimento as pessoas não veem também então lê tudo sobre o Buffett e ver todas essas ler e estudar e ver e estudar essas reuniões aí que eu fiz referência e o segundo professor é o Howard Marks também acho que é bem conhecido que é um investidor também americano é e ele tem ele tem dois livros que ele escreveu que enfim todo mundo acho que tem um ou outro que é traduzido para português mas enfim todo mundo tem que ler inglês aqui né pelo amor de Deus tem que aprender inglês e ler inglês fluentemente e ele tem também o que ele chama de memos que são são cartas que ele escreve acho que mais 4 ou 5 vezes por ano inclusive saiu uma ontem até imprimi aqui saiu uma ontem nele tem ontem anteontem tem essa aqui tem 16 15 páginas então ele publica 4 vezes por ano ou 3 vezes por ano uma carta ele chama de memos isso aí também deve ter uns 20 anos de memos do Howard Marks se você conseguir ler estudo estudar estudo do Buffett do Howard Marks você vai estar na frente de 95% das pessoas então esse é um belo start perfeito então pessoal a gente vai finalizando aqui nossa live queria agradecer muito Guilherme pela sua participação tenho certeza que todo mundo que viu aqui vai ser muito grato por muito conhecimento que todos nos dias estinou e também vai ficar gravada a live pessoal então quem não viu hoje pode compartilhar com os amigos para assistirem no futuro acho que é isso Guilherme eu ia desejar boa sorte para o Flamengo no sábado mas não sei não quero ver o Renato ganhar libertadores para o outro time não tenho certeza tá bom ajuste ajuste é isso obrigado Leonardo é só a turma obrigado pelo tempo de vocês boa sorte e é isso aí vamos lá valeu pessoal tchau tchau